Olha, inclusive, deixa eu te contar, eu tô vendo aqui pra gente passar carnaval numa casa, viu? Numa casa numa praia aqui perto, vai uma galera, e aí eu tô vendo pra gente ir. É uma casa muito boa, tipo, tem café da manhã, tem almoço, inclusive, incluso, que é a primeira vez que eu vejo com almoço, incluso, mas vai ser massa, vou te mandar foto aqui da casa. Aí o dono da casa só pediu pra gente dar uma limpadinha assim, quando chegar, mas não precisa de muita coisa não, ele falou. Arthur, que quarto escuro de ambadés, hein? Que mundo isso é essa? Essa mulher ainda quer alugar casa? Eu não quero não, viu? Quando você for alugar uma casa primeiro, você teria que me mostrar pra depois acertar. Eu não quero, eu não vou. Ah, mulher, eu já acertei. Tipo assim, a casa só precisa arrumar um pouquinho, mas foi mil reais a diária, aí ficou 500 mil, 500 seu, porque foi mil reais a cada uma dupla, foi 500 mil, 500 seu. Inclusive, a senhora, eu tenho que pegar os 500 com a senhora pra transferir pra eles. A senhora tem que dar 1.500 porque são três dias. Aí três dias de cada dupla fica 3 mil reais ao total, no caso. E aí 1.500 mil, 1.500 seu, aí eu vou te mandar o pix pra senhora fazer os meus 1.500. Arthur, eu não quero não, eu não quero não. Isso pode ser de graça, eu não quero, eu não quero. Entenda o que eu estou dizendo, que eu não quero, eu não vou ficar nenhuma imundice dessa. Ah, mãe, eu já falei que ia, aí, agora é fora, né? Mas eu já falei que ia, que a gente ia, e aí a senhora tem que transferir 1.500 pra mim. Você não tem de fazer nada sem me perguntar primeiro, não. Eu não quero, fica com essa porra, eu não quero não, arrume seus amigos e vá. Eu vou ganhar essa porcaria nada, rapaz, oxi. Isso aí, só precisa varrer essa casa aí, eu não vejo muita coisa assim que a senhora tá falando, não. Só precisa varrer, que a cama tá nova, vai mulher, manda meus 1.500 pra poder pagar a casa. Arthur, eu não quero essa porra dessa casa não, deixa eu no meu canto. Como é que você alugua uma porcaria de uma casa dessa e quem é que eu vou passar carnaval? Eu não quero não, Arthur, pelo amor de Deus, me deixa em paz, que porra. Ai, manhinha, então faz os 1.500, o mais que a senhora não vai, se eu achar alguém pra dividir, eu te devolvo. Eu não tenho dinheiro pra pagar meus cartões, quanto mais pagar a casa que você quer alugar uma porcaria dessa. Não, quem se meteu foi você, então desmancha sua porcaria que você fez. Eu não quero não essa peste, Deus me perdoe.